Na meteorologia especial desta quinta-feira nós cruzamos o fim do vazio sanitário de cada região com o retorno das chuvas para saber se o plantio vai ser possível ou não assim que foi dada a largada da safra 22-23. E quem conta tudo pra gente é a meteorologista Desirrebrante. Desirre, boa tarde, bem-vinda. A gente sabe que o Nordeste é o mais certo aí, a região mais certa que a chuva venha na hora correta até por conta do Laninha. Mas e nas outras regiões, o que você traz pra gente? Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que nos assistem. É, Priscila, até porque boa parte do Nordeste o vazio deve terminar um pouquinho mais pra frente. Mas a maior parte do vazio sanitário termina agora ao longo do mês de setembro. E neste mês de setembro não tem previsão de chuva expressiva, pelo menos pra maioria destas regiões. Eu separei aqui primeiro o mapa mostrando quando termina o vazio sanitário. Primeiro termina no Paraná e norte de Rondônia, depois São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Rondônia. Depois Santa Catarina no dia 20 de setembro. Dia 24 vai pra Goiás o término do vazio sanitário. E depois pegando áreas de Minas Gerais, Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão no finalzinho do mês de setembro. E aí, olhando pra essas datas aqui e a quantidade de chuva prevista para o mês de setembro, a maior e melhor condição de chuva fica pro Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, porque tem previsão aí pra alguns episódios de chuva e nesses dois estados ainda tem água disponível no solo. Quando a gente avança aqui pro centro do Brasil, Minas, norte de São Paulo, metade sul de Goiás e áreas aqui de Mato Grosso, até tem previsão de chuva, Priscila, mas é algo pontual, localizado e talvez não seja o suficiente para trazer segurança para os produtores lançarem suas sementes. E aí, sobretudo entre Rondônia, norte do estado de Mato Grosso e aqui pra metade sul da Bahia principalmente, a chuva vai ser muito difícil acontecer agora em setembro, vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mas das áreas mais ao norte aqui do Mato Piba, onde o vazio sanitário termina depois de setembro, um pouquinho mais pra frente, lá em outubro, aí sim tem previsão de chuva. Agora, pra setembro, o cenário é esse. Tem chuva pro Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, tem chuva aqui nessa área amarela, mas que não é o suficiente e pra essa área alaranjada a chance pra uma chuva é muito pequena, pelo menos agora pro mês de setembro, Priscila. Tá certo. Então é sinal verde pro Paraná e Mato Grosso do Sul plantarem com o fim do vazio sanitário, sinal amarelo, né, pro Brasil central e claro, pra quem tem até o fim do vazio sanitário mais pra frente, que é o caso da Bahia, ainda é sinal laranja, mas lá em outubro, novembro vai ter umidade. Agora eu quero voltar um pouquinho, Desirê, vamos voltar aqui pra esse fim de semana, eu quero saber do frio. A gente vai ter frio agora nesse fimzinho de agosto ainda, depois daquele ar polar que atingiu a gente na semana passada? Priscila, e hoje pela manhã eu ainda fico sabendo que tem até possibilidade de nevar nesse fim de semana, viu, no alto da Serra de Santa Catarina, quer dizer, essa próxima massa de ar polar também não tá pra brincadeira. Parece que ela não vai ser tão forte quanto a última, mas a temperatura vai cair sim, primeiro vai chover ao longo do fim de semana, veja que a chuva é bem fraca pro sul, pra áreas do sudeste do Brasil, trata-se realmente de uma frente fria costeira, mas vai entrar o ar polar em sua retaguarda e especialmente no começo da semana que vem, a temperatura deve cair. De domingo pra segunda-feira tem a possibilidade de gear no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Por enquanto não tem previsão de geada nem pra Mato Grosso do Sul, nem pra São Paulo e nem pro sul de Minas Gerais. Priscila, fica realmente pra região sul do Brasil. Mas já adiantando, Priscila, pra nós aqui em São Paulo vai ter um belo de um friozinho úmido no começo da semana que vem. Não vamos escapar dessa também não, viu, Priscila? Tá certo, mais um fim de semana então fechadinhozinho em casa, né, Desirê? Obrigada aqui pela participação, uma boa tarde pra você.